A gente já sabe que não precisa deixar 100%, que a chance dele acertar é maior do que a chance dele errar. A gente nunca errou nenhuma receita. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje a gente vai jogar The Sims Mobile de novo. Não pensem que eu esqueci, eu não esqueci, tá tudo bem. A única coisa que mudou que eu vi é a logo, porque mudou da The Sims 4 também, que no caso é esse Prisma. Como é que eu não gostei muito da nova logo, mas enfim. O que nós temos aqui? Esse desafio não foi embora. Eu acho que isso serve pra eu gastar os doces que eu tenho, que no caso não compra nada os doces que eu tenho. O que é isso? Isso aqui vai ficar aqui pra sempre agora? A gente ainda não sabe o que vai fazer com esse pequeno Sim, se ele vai ser um colega de quarto, se ele não vai ser, se eu vou ter que fazer essa missão da corrida do colega de quarto, que eu ainda não fiz. Não sei, mas eu sei que dá pra transformar ele em criança. Então a gente fez ele crescer pra um toddler, né, que é uma criança bebê, não sei muito bem dizer. A tradução tava até errada quando a gente fez ele crescer antes. E daí eu pensei, tá, agora eu vou ter que fazer a missão do colega de quarto. Mas na verdade não, não vou precisar fazer. É só eu crescer ele de novo pra ele se tornar uma criança, por mais que ele já pareça muito uma. Então, vamos tentar aqui, porque isso é a única coisa assim, é uma coisa interessante que a gente pode fazer, porque eu não sei ainda como que ele vai... Deixa eu observar você. Nossa, gente, mas que emagricelo. Ah, gostei dessa camiseta aqui. Cabelo. Nossa, meu Deus, ele é a mistura perfeita do Diego e da Salete. Gente, olha essa cara. Ele tem os olhos da Salete, o cabelo e o tom de pele do Diego. Gente, eu tô surtada aqui. Mas é igual. Vou deixar esse daqui que achei chique. Tá, aplicar transformação. Novo, eu esqueci que tem que pagar pra aplicar transformação. Que saco, eu não quero mais. Tá, e agora? O que a gente pode fazer com ele? Elogiar. Como faz pra ele crescer? Eu vou ter que liberar um espaço? Ele vai ficar criança pra sempre? Não tem nenhuma opção ali de bolo de aniversário de novo. Não tem nenhuma opção que diz que eu possa fazer ele crescer. Então eu tô fazendo esse evento, que acaba rapidinho no caso, né? É só eu mexer um pouquinho aqui que ele já acaba. Pra ver se aparece alguma opção. Porque eu realmente não sei. Gente, olha isso que eu abri aqui sem querer. Por que a gente nunca investigou isso antes? Nem sabia. Ó, a história com as pessoas. Que legal. Terminei o evento. Vamos ver se aparece alguma coisa. Porque ele vai crescer. Ele tem que crescer. Tinha muita coisa falando pra mim. Que se a gente fizesse os eventos e ganhasse os ursinhos, ele ia crescer bem. E já ia crescer com alguma coisa. Meu Deus! Não tem como ele crescer. E daí, onde é que ele vai dormir? Não posso ser ele. Isso é muito estranho. Eu não sei o que tem que fazer agora. Se alguém sabe, por favor, comenta. Porque ele vai ficar uma criança pra sempre. Ok, vamos ver as missões que a gente tem, que são muitas. Conclua uma coleção de itens para a sua casa. É, a gente tem que dar uma mudada nesse quarto, né? Que é do Fred. Porque tá um quarto de bebê. Esse daqui. Parece ser caro. É caro. Olha esse daqui. O que que falta? Ah, falta pouca coisa. Vamos usar esse. Eu não tenho nenhum lugar pra colocar esse vaso, gente. Pelo amor de Deus. Uma luminária. Agora, vamos usar essa luminária pra colocar aqui no quarto dele. Nossa, que tapetão. Ah, achei bonitinho até. Concluímos uma coleção. Imos duas missões, pelo menos, né? Agora, vamos dar... Sai daí, Diego! Vamos dar uma mudada no quarto dele aqui. Vamos guardar todas essas coisas pra quando a gente quiser ter uma nova criança, que vai ficar criança pra sempre. Será que a gente pode fazer várias crianças? Porque elas não comem. Elas não têm necessidade. Ninguém tem necessidade nesse jogo. Mas elas não fazem nada. Elas não entrem o saco de ninguém. Não precisa mandar trabalhar. É uma boa ideia. É uma boa ideia. É muito boa ideia. Olha, a gente já tem uma cama no depósito. Vamos colocar ela aqui. Vamos ver o que mais a gente tem no depósito que a gente pode reutilizar. Uma luminária bem bonita. E agora, vamos tentar entender esse negócio dos doces, que no último vídeo que tava rolando esse negócio dos doces, né? Só que agora, ainda está aqui. Eu não sei se ele vai ficar pra sempre. Não sei se é porque eu não gastei os meus. Não sei se eu vou ter a chance de abrir tudo que eu posso abrir. Tá, eu já sei como é que funciona. Quem quer ver? Veio o Diego dessa vez. Tem 95% de chance de sucesso. Então eu vou assar ela assim, porque a gente sabe que ficar gastando as energias é complicado. E ele já é cozinheiro. Não sei se isso influencia. Deveria influenciar. Mas tudo bem. Se você não lembra, isso aqui é um desafio. Um mini game dentro do The Sims Mobile pra gente ganhar certos doces. Pra desbloquear a recompensa. Só que tá, beleza. A gente ganha um pouquinho doce. Ou você pode achar bastante, assim, ah, nossa, ganhei 20 doces. Mas, na verdade, custa 500 pra abrir uma caixinha. Então, não é fácil. Cabei gastando duas energias aqui só pra ganhar a guloseima, porque eu não tinha prestar atenção. Ok, 98%. É suficiente, como a gente já viu. Vamos assar. Por que a mulher tá ali atrás, fazendo careça sozinha? Concluímos uma rodada. Vamos pra quarta rodada. Nossa, que lindo esse bolo! Que legal! Nunca tinha visto. Ai, gente, eu adoro comida em miniatura. Fico louca com esse negocinho pequeno aqui. Vamos lá, com 93%. Você acha que vai dar certo com 93%? Você acha que vai dar errado? Deu certo. Que lindinho esse bolo, eu adorei. Só tem mais uma rodada, é isso? Ok, só tem mais uma rodada e a gente tem bastante coisa aqui. Vou gastar 6 aqui mesmo. Pelo que eu entendi, é a última rodada. Não sei se esses pontos acumulam. Esse desafio, esse minigame, é ainda um mistério, né? A gente não entendeu nada que aconteceu no último vídeo. Agora não estamos entendendo nada que tá acontecendo nesse vídeo. Ah, sobrou quantos açúcar pra gente jogar? Sobrou bastante, que eu lembro. Ó, vamos abrir uma caixa aqui. Ah, fofo, mas eu não tenho onde pôr isso. Vamos tentar jogar o desafio de novo. Quantos açúcar a gente tinha? Tinha uns 14, né? Ué, mas vai mais do que a rodada 5? Tô com 30 agora. O outro que eu me sou com 30, eu tô perdida. Será que acumula os açúcares, já que eu não usei naquela rodada? Sobrou uns 12, 14 e agora eu tô com 30. Dá pra chegar bem longe com 30. Não sei. Eu gastei mil moedas sem querer. Ah, pra 6%. Que vergonha. Será que vai dar errado alguma vez? Acho que não. Ué, mas vai até a rodada 7. Por que eu fui até a rodada 5 daquela vez? Vamos assar com 91%. Acho que ainda é de boa. Deu errado! Eu tava com 91%. Tinha 9% de chance da errada. Eu não acredito. Que absurdo! Ok, agora a gente já sabe que de fato tem como você ir mal nesse negócio. E eu ainda não descobri porque ainda tá aqui esse desafio. Eu vou tentar descobrir como faz pro Fred virar um sim jogável. Pra gente dar uma carreira diferente pra ele. Porque tem coisas ainda que a gente não descobriu no jogo. Se você souber, escreve aqui nos comentários. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau!